E o Banco de Leite do Hospital Regional do Oeste está precisando de doadoras em Chapecó. O Jovan Petri está chegando com as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Jovan. Bem-vindo. Obrigado, Marta. Bom dia para você e para todos que nos acompanham em todo o estado de Santa Catarina. Isto tem se tornado, de certa forma, recorrente à necessidade do Hospital Regional do Oeste, ali da ala do Banco de Leite, na necessidade de buscar novas mulheres para que possam ser doadoras de leite. Isso é um papel importante, até porque há muitos bebês recém-nascidos que estão nas UTIs neonatais e que, enfim, por outro lado, também as mães, por algum motivo, não conseguem oferecer o leite do peito. E aí, sim, entra esse trabalho importantíssimo de solidariedade de outras mães que têm o leite e até em excesso, que possam fazer esta doação. Por isso, o Hospital Regional do Oeste, através do Banco de Leite, pede que estas mulheres, e você que está nos assistindo, e é aqui de Chapecó ou da região, possa fazer parte desta campanha. Até porque o trabalho, que começou no ano passado, já atendeu muitas pessoas, muitas mulheres, muitas mães, muitas crianças, e já foram captados, neste tempo, mais de 1.100 litros de leite humano e beneficiou mais de 460 recém-nascidos, tanto internados aqui no Hospital Regional do Oeste, na UTI neonatal, UTI pediátrica e outros setores. Segundo o Ministério da Saúde, 1 ml já é suficiente para a refeição de um recém-nascido, conforme o peso dele. Para quem quer doar, isso é um papel importantíssimo também, e a gente traz esse serviço aqui no SC Noir. Para ser doadora, a mulher precisa estar em fase de lactação e amamentação do bebê de até 2 anos de idade. Além disso, não fazer uso de medicamento, inclusive drogas. É necessário realizar um cadastro com o histórico, prévio e atual das condições de saúde. Este cadastro pode ser realizado ali no 5º andar do Hospital Regional do Oeste. E também as dúvidas que, caso surjam, podem ser tiradas através de um telefone disponibilizado pelo próprio Banco de Leite, que vai responder, claro, dentro das possibilidades, as dúvidas, enfim, que as pessoas, as mães, possam ter. Que é o 49-3321-6576. Para fazer o cadastro, como eu falava há pouco, é necessário apresentar um documento de identificação pessoal, a carteira de pré-natal, carteira de vacinação do bebê, isso das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda à sexta-feira, ou melhor, de segunda à segunda. Ou seja, há sempre profissionais lá, de segunda à sexta, no sábado, domingo, enfim. É uma possibilidade de as mulheres poderem ajudar essas crianças que estão, por algum motivo, internadas lá na UTI do Hospital Regional do Oeste. Volto com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigado.